Olá pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa aula a respeito do assunto de citologia. Eu comentei com vocês no vídeo da aula passada a parte introdutória a respeito da microscopia, a importância dela, como é que surgiu esse processo de evolução do melhoramento da estrutura do microscópio, o que possibilitou a visualização mais ampla e precisa de estruturas tão pequenas que a gente conhece hoje como células. Analisei também a evolução do conhecimento da própria célula, desde a sua origem, da sua descoberta com Robert Hooke, a teoria celular, doutrina celular, os tipos de células, células procarióticas e eucarióticas, a diferença básica entre elas, eucarióticas, tem núcleo e uma diversidade de organelas citoplasmáticas e a célula eucariótica só tem o material genético de espécie, compondo uma estrutura chamada nucleódia, que é o DNA centralizado ou espalhado no seu citoplasma. Existem envoltórios na célula, o que é comum em todas as células é a membrana plasmática, e o outro, o segundo envoltório, é a parede celular que pode estar presente ou não. A gente pode considerar que a maioria das células apresentam a parede celular, porque a gente encontra nos procariontes, a gente encontra nas algas, a gente encontra nas plantas e a gente encontra nos fungos. Então, dos reinos que a gente conhece, apenas algumas algas que não têm essa parede celular, os protozoares e os animais. Então, a maioria dos tipos celulares apresentam estrutura que é a parede celular. Agora, essa parede diferencia, né? Algumas células, como os fungos, têm a parede celular de quitina, a célula bacteriana, na maioria ela tem uma parede celular de peptidoglicano, um misto de proteínas e carboidratos, e a célula vegetal tem uma parede celular de celulose com outra substância que a gente chama de peptina. Que essa eu vou tentar comentar ainda nessas aulas que vem, tá? Analisamos a estrutura da membrana plasmática, que ela tem a bicamada de fosfolipídio, pode apresentar o glicocarbse, no caso da célula, principalmente da célula animal. O comentário foi sobre a célula humana em primeira instância. Essa membrana que tem o tal formato, que regula a entrada e a saída de substâncias na célula, e essa regulação é o que permite uma propriedade da membrana chamada de permeabilidade seletiva. Como ela tem esse termo de seletivo, para ser seletivo ele tem que ser específico, e para ser específico tem que ter um grupo de proteínas, um grupo de substâncias presente na membrana, que são as proteínas. Então a membrana tem proteínas externas e internas para reconhecimento, formando o mosaico fluido, que é o modelo de Sengri Nicholson. Você tem as proteínas que atravessam a membrana e a gente chama de transmembranas ou proteínas permeazes. São canais iônicos, muitas vezes são chamados assim também. Vai depender do que ela permita passar. Então existem alguns processos que acontecem por essa membrana de passagem de substâncias. Quando passa o solvente, vocês vão chamar esse processo de osmose. Quando passa apenas o soluto, a gente vai chamar de difusão. A osmose da solução menos concentrada para mais, para tentar igualar a favor do engrandeiro de concentração, para igualar, sem gasto de energia. A difusão vai sair do mais concentrado por menos. Quando essa substância passa pela própria bicamada de lipídios, a gente diz que é uma difusão simples. Quando ela tem que passar por uma proteína, que vai, nesse caso, regular, definir, precisar que tipo de substância deve passar ou não, porque proteínas são específicas para sua função, a gente diz que a difusão é do tipo facilitada. Quando há modificações de membrana, a gente chama de transporte em massa. Então, essa modificação de membrana, ela pode ser a fagocitose, que tem os pseudópodes, a pinoocitose, que é a invaginação, e a exocitose e secreção, né? Secreção e plasmocitose, que é a eliminação de substâncias. Um outro processo de transporte de substâncias, nesse caso, o gasto de energia, é o transporte ativo, que deve ocorrer também por um conjunto de proteínas permeadas. O exemplo mais claro é a bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque a mesma proteína, ela é responsável por lançar sódio para fora e potássio para dentro. Dois íons de sódio para dentro, de potássio para dentro, e três íons de sódio para fora, para manter um gradiente diferente. Nas concentrações internas e externas, ela tem sempre que manter-se diferenciadas. Nesse caso, como ela vai contra um gradiente de concentração, há gasto de energia. Então, é claro que as endocitoses e exocitose, como a modificação da célula, pode haver também o gasto energético. Mas, em termos de comparação, transportes passivos, osmose de fusão, transporte ativo, quando há gasto de energia. E, a partir daí, então, a gente avalia a estrutura do citoplasma celular. Então, quais são os componentes, quais são as propriedades que tem no citoplasma, quais são as estruturas e as respectivas funções. O citoplasma, a gente pode considerar que é o local onde acontece a maior quantidade de reações químicas, ou seja, de metabolismo, a atividade metabólica da célula, ela acontece principalmente no citoplasma. Porque a membrana é para regular, o núcleo está relacionado com o controle das funções. O controle. Porque ele tem o DNA, ele tem os cromossomos, ele tem o material genético, que, a partir desse material genético aqui, vai enviar uma mensagem lá para o citoplasma para produzir proteínas e as proteínas trabalharem naquela parte mais abundante da célula. Então, a gente tem que analisar qual é a estrutura, quais são os componentes e quais são as funções de cada um desses componentes para a gente entender como é que funciona. Lembrando que, como a gente pode ampliar o conceito, a célula é um organismo. A gente pode trabalhar como isso. Porque existem seres que só têm uma célula, então a própria célula é o organismo dela. Sendo um organismo, como a gente, nós somos organismos, e o nosso corpo, o celular, ele é composto por um conjunto de sistemas. E esse sistema, cada sistema, ele é formado por um conjunto de órgãos. Então, quando a gente trata a célula, a gente não fala órgãos, a gente fala... ...a órgã nelas. Suponha aí, por exemplo, o nosso sistema, o sistema digestório. Boca, farinha, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto ânus e as glândulas anexas, as glândulas salivares, a própria mucosa intestinal, a mucosa estomacal, e o pâncreas e o fígado. Então, cada estrutura dessa, você não pode imaginar ela funcionando de forma isolada. O sistema digestório é só com boca, não tem porquê. Existe a necessidade de uma interrelação, de uma interregação entre as diferentes estruturas, entre os diferentes órgãos, para que o sistema funcione e para que o organismo como um todo funcione. Da mesma forma que um organismo complexo, como a gente precisa da interrelação de seus componentes para que o corpo funcione de forma legal, a célula também é assim. Então, eu não vou indicar para vocês, nesses comentários, somente as funções que cada estrutura desempenha. Vocês têm que entender que essas funções, elas são interligadas. Por exemplo, a gente vai comentar sobre retículos endoplasmáticos. Então, qual a relação entre retículos endoplasmáticos com ribossomos? Eu preciso saber dessa relação. Eu não preciso saber só que ele faz isso. Eu preciso saber o porquê e para que. Então, é importante que a gente, quando for analisando cada uma dessas estruturas, perceba, ou percebamos, que existe uma relação entre as diferentes organelas. Normalmente, nas minhas avaliações, eu costumo pedir para que o aluno tente responder fazendo essas relações. Então, vamos para as informações de imagem. Então, esse conteúdo eu deixei exatamente nesse ponto no vídeo anterior, que é sobre os componentes do citoplasma celular. Certo? Então, foi aqui onde eu deixei os comentários para vocês. Então, citoplasma celular. Na verdade, é uma redundância, né? É citoplasma, cito, já é sério. Então, citoplasma. Existem alguns componentes, três regiões, três partes importantes do citoplasma, que é o citoesqueleto, que é o citossol, o ianoplasma, e as organelas citoplasmáticas. Certo? Porque todas as outras estruturas também são organelas. A membrana é uma organela, a membrana nuclear é uma organela, o núcleo é uma organela. Mas a gente vai trabalhar só com as organelas do citoplasma, tá? Então, seriam as organelas citoplasmáticas. Esse citoesqueleto, esse citoesqueleto já indica mais ou menos qual seria a função, né? Imagina aí que eu estou eliminando a prefixação, estou retirando o cito, é o esqueleto. Então, qual seria a função de um esqueleto? O esqueleto humano, qual é a função desse esqueleto humano? Sustentar a massa muscular que a gente tem, sustentar os órgãos que a gente tem, a sustentação. Só que não é apenas a sustentação, porque à medida que a gente sofre, eu faço as contrações, o meu corpo sofre movimentação em virtude da presença desse esqueleto. Então, o citoesqueleto também é assim. As funções deles vão estar relacionadas com sustentação e movimentação, porque a célula tem que se movimentar. Se a célula está paradinha, você botou no microscópio, não está vendo ela se deslocar, mas no seu interior, em seu interior, existem alterações do posicionamento das organelas, em relação, por exemplo, ao núcleo, ele vai fazendo um movimento de circular, a gente chama de ciclose, que é um movimento contínuo ou temporário de todo o conjunto citoplasmático, ele vai sofrendo modificação e vai mudando as organelas de posição, para que facilite o encontro de cada uma dessas estruturas com os respectivos pontos que ela pode fazer os seus trabalhos. É claro que, para que ela tenha essa movimentação, vai precisar de um componente que permita isso. Então, os componentes do citoesqueleto são esses. A gente chama de microfilamentos. A proteína que constitui esses microfilamentos é a proteína actina, que tem uma função contrátil. Por exemplo, nosso músculo, nosso cérebro muscular, que a gente chama de miócito, ele tem dois tipos básicos de proteína, que é a actina e a niosina. E esses microfilamentos que estão presentes nas células musculares, elas sofrem encurtamento, elas encurtam, e no momento que ela encurta, sofre contração. Então, os microfilamentos do citoplasma, de qualquer célula, eles têm essa possibilidade de sofrer contração. Sofrer contração, evidentemente, vai proporcionar algum tipo de movimento. Os movimentos mais comuns são o de ciclose e os movimentos de formação de pseudópode, que é aquela operação para englobamento de substâncias de algumas células, e a gente já comentou esse processo. O outro componente são os microtúbulos de uma proteína chamada de tubulina. Esses microtúbulos, eles são mais grossos, mais espécies, portanto, são mais resistentes e têm uma função de sustentação maior, certo? Do que os próprios microfilamentos. Eles são tão consistentes que conjuntos de microtúbulos podem constituir ou vão constituir um conjunto de organelas, ou uma organela chamada de centríolos, que serão responsáveis pela formação, por exemplo, de cílios e flagelos celulares. Não cílios, como esse daqui, tá já? Cílios e flagelos da célula. O outro componente são os filamentos intermediários, também são estruturas proteicas que vão dar uma formatação, vão dar uma sustentação e aí permitir que a célula e as organelas sejam mantidas em determinadas posições e que troquem de posições de acordo com as situações. O citoplasma também tem a parte líquida, essa parte líquida chamada de hialoplasma, e em meio a esse citoesqueleto, sustentado por ele muitas vezes, e em meio a esse hialoplasma existem as organelas celulares, ou as organelas citoplasmáticas, certo? Bom, a partir do momento que a gente tem essa noção das organelas citoplasmáticas, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar as imagens de uma célula, como é que ela seria mostrada, como é que a gente pode encontrar nas questões de provas vestibulares que vocês falam no futuro não muito distante. E aí é importante que a gente compare duas estruturas de células eucarióticas como representadas, a célula será representada pela célula animal. Ah, professor, então por que não fala da célula procariótica? Porque a célula procariótica só tem DNA e ribossomos, que ribossomos têm qualquer tipo celular. Todas as células têm que ter membrana, DNA e ribossomos. E os ribossomos são as três estruturas obrigatórias. Todas as células têm que ter. Então, eu não vou trabalhar uma célula que só tem o mínimo. Eu vou trabalhar com uma célula que pode ter o máximo dos seus componentes ou dos componentes celulares. Então, por isso que a gente verifica uma estrutura de uma célula como essa daqui, que é uma célula animal, uma célula humana. Pode ser considerada como célula humana aqui também. Então, a gente tem aqui algumas organelas. A gente tem, por exemplo, mitocoma, andreperoxicção e tal. Eu vou começar por uma que já dei início no comentário do citoplasma, do citoesqueleto, que são os centríolos. Então, o centríolo, gente, está aqui bem posicionado. Geralmente, ele fica... Em geral, ele está aqui muito próximo do núcleo. Essa região onde ele está localizado é chamada de centro celular. Então, o centro celular está o lugar onde a gente vai encontrar esses microtúbulos, esses centríolos. Esses centríolos, eles não estão presentes em todas as células eucarióticas. Por exemplo, fungos não têm... As plantas superiores, elas não vão apresentar... Pteridóftas e brióftas apresentam o centríolo, mas algumas algas não têm. E os organismos unicelulares, como as bactérias, também não apresentam. Então, a gente encontra, basicamente, em alguns grupos de plantas, parte dos grupos de plantas, são os mais simples. Samambá e tal, é o grupo do pteridófto, você vai encontrar o parte centríolos e nas células animais e nos protozoais. Esse parte centríolo, ele é responsável por, nessas células, participar do processo de divisão celular. E sofre um fenômeno chamado duplicação, ou seja, eu tenho um parte centríolos e ele vai formar um segundo par que vai orientar os cromossomos, que é o DNA, durante o mecanismo de divisão celular. Seja a mitose, que é um tipo de divisão celular, seja a meiose, que é um segundo tipo de divisão celular. Então, no momento que esse cromossomo, que a célula começa a se dividir, um dos primeiros passos é duplicação do material genético, desaparecimento da estrutura nuclear e duplicação dos centríolos. Eles duplicam, vão para polos diferentes, ou seja, para polos, evidentemente são diferentes regiões opostas da célula, prendem fibras de tubulina lá no centrômero dos cromossomos e vai puxar esses cromossomos para lados opostos. E aí ocorre a separação da célula em sequência. Mas também é importante para a formação de duas outras estruturas, que a gente chama de cílios e a gente chama de flagelos. Então, cílios e flagelos são estruturas originadas do pato centríolos. Quando a gente for considerar a existência de flagelos cílios em uma bactéria, aí eu posso enganar, o aluno pode ser enganado em uma questão objetiva, indicando que esse cílio e flagelos é originado em um centríolo. Mas é só lembrar, não pode esquecer desse ponto. Células procarióticas só têm ribossomos, não tem nenhuma outra organela. Então, se não tem outra organela, não tem centríolo. Se não tem centríolo, cílios e flagelos não podem ser originados a partir dessa estrutura. Que fique claro, então, essa informação. Esse par de centríolo, ele é formado por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupos de três microtúbulos. Então, o par de centríolo, ele tem nove grupos de três microtúbulos. Mas quando eles vão constituir o cílio e o flagelo, eles vão formar grupos, duplas de microtúbulos em círculo e um par de microtúbulos central. Ele modifica a sua estrutura um pouco, então ele não fica exatamente como é a estrutura do microtúbulo. Sofre algumas alterações. Para que servem cílios e flagelos? De movimentação. Então, se for um indivíduo unicelular, é para deslocamento. O paramécio é um exemplo de organismo que tem cílios, é do ciliado, dos protozoares. E existem algas, como por exemplo as euglenas, que elas têm flagelo que servem para deslocamento, movimentação de sua estrutura. No corpo humano, existem células que apresentam flagelo. É no caso do espermatozoide. Aqui a célula é produtiva, ela sofre uma modificação. Para que o espermatozoide, tendo flagelo, movimenta e vai encontrar a célula feminina, o óvulo, o ócito 2, lá no interior do sistema eleprotor feminino, que a gente chama de tuba uterina. Então, ele tem que se deslocar. É longo, o trajeto, ele vai ter que se locomover bastante rápido e muito. E no corpo, no trato respiratório, na traqueia, existem um conjunto de células ciliadas que ficam fazendo movimento sempre que passam um ar com algum fragmento de poeira, o que possa prejudicar o nosso sistema. Essas células estão sempre movimentando, produz muco. Esse muco faz a sujeira aderir e ela vai jogando esse muco para cima. Movimento sempre no sentido para que a gente escargue esse material, jogue para fora para limpar, evitar que o sistema respiratório seja perturbado, seja prejudicado. Então, indivíduos fluviscelulados como uma espécie humana tem células ciliadas e células flageladas. Nesse caso, originados a partir do par de centríodos. A outra estrutura, extremamente importante, são os ribossomos. Está apontado aqui. Observe que esse ribossomo tem uma camada menor ou uma região um pouco maior. A gente chama de duas subunidades. De 60S e 80S. Esse ribossomo, ele é constituído por proteínas e um tipo de RNA específico, produzido evidentemente no núcleo, chamado de RNA ribossômico. Então, o DNA, que é a moléculazinha que define o padrão genético do indivíduo, que define as características, ele consegue produzir três tipos de RNAs. A gente vai ver na síntese proteica e na duplicação nos ácidos nucleicos. Então, a gente vai trabalhar com o DNA, transcrevendo sua informação em RNA de transporte, RNA ribossômico e RNA mensageiro. O de transporte está relacionado com o transporte de aminoácido. O mensageiro diz que tipo de proteína será produzida e leva a mensagem para que isso aconteça no citoplasma. E o ribossomo vai aderir à proteína e, quando sair, já sai um aspecto de ribossomo. A subunidade se junta e forma essa estrutura. Onde é que ela está representada? Todo esse pontinho daqui. Todos esses pontos espalhados no citoplasma e nessa organela são considerados ribossomos. Vai estar presente em célula procariótica, eucariótica animal, eucariótica vegetal, de fungos, de protozoais, de água. Ou seja, todas as células têm que apresentar membrana, DNA e ribossomo. Porque toda atividade celular depende de proteína. Então, se ela depende de proteína, a órgão dela que é responsável por essa produção é preciso que a gente tenha. Essa estrutura vai se ligar ao RNA mensageiro, vai fazer a leitura do RNA mensageiro e sintetizar proteína. Então, a função dela é a síntese de proteínas. Como a gente pode perceber, esses ribossomos, que obrigatoriamente a função vai ser especificamente essa, eles são tão importantes que alguns dos antibióticos que a gente toma, para matar, evidentemente, as bactérias, por isso que o pessoal tem virose, toma antibiótico, não adianta nada. Antibiótico não é para matar vírus. Não é para matar vírus. Antibiótico é para destruir célula bacteriana. Alguns dos antibióticos destroem a parede celular bacteriana, que é vital, e alguns dos antibióticos inativam os ribossomos bacterianos. Então, por isso que inativando o ribossomo, a célula bacteriana morre, porque ela deixa de sintetizar, ela deixa de produzir, ela deixa de metabolizar. Então, se ela não tem metabolismo, evidentemente, não tem processo vital nenhum nela e obrigatoriamente ela morre. Então, se a gente observar, esses ribossomos, eles estão presentes em estruturas membranosas, como essa daqui, isso aqui é tudo membrana interna, a gente chama de sistemas de endomembrana. Então, retículos endoplasmáticos são sistemas de endomembrana, complexo golgiense, é sistema de endomembrana. E você tem as mitocôndrias, que é um sistema também de endomembranas, assim como o peroxissomo, o lisosomo, o glioxissomo, vai depender do material, tanto mitocôndria quanto cloroplástica, a gente vai avaliar na célula vegetal que está mais um pouquinho à frente. Então, esse ribossomo aqui, ele vai produzir proteínas aqui, ou seja, no próprio iaoplasma, no próprio citoplasma, disperso, e todas essas proteínas vão agir na própria célula. Alguns ribossomos vão estar aderidos em organelas específicas, nesse caso, no retículo endoplasmático. Então, a produção vai ficar restrita a essa organela. Então, tudo que for produzido de proteína, fica nela. Então, se tiver no retículo endoplasmático, fica no retículo endoplasmático e vai ser transportado a partir ali. Se foi produzido pelo zibossomo do citoplasma, do ialloplasma, então ele vai ficar no ialloplasma e vai agir no interior celular ou em grapo nu, porque a composição nuclear, em termos da parte líquida do citossol, é a mesma porque tem canais maiores que permitem esse fluxo contínuo de substâncias do interior para o exterior da célula. Então, esse sistema que está envolvendo, se a gente for observar, ele está totalmente espalhado. Se essa imagem não ficar boa, tem mais uma na frente e a gente vai analisar melhor. Então, isso daqui, tudo isso aqui é sistema de endoplasmático, espalhado no interior da célula. Essa célula foi cortada, como você pegar uma laranja e cortar um aspecto de V, certo? Então, fica mais ou menos isso. A gente vai encontrar eles sem nenhuma pontuação, observa, esse conjunto de membrana sem nenhuma pontuação em cima, ou seja, não tem ribossomos e algumas que têm essa estrutura. Independente de ter ribossomos ou não, a função desses retículos endoplasmáticos, seja o granuloso, está vendo aqui o nomezinho? O granuloso. Seja o liso, que é mais tubular, não sei se dá para perceber a diferença, mas como se fossem empilhamentos de uma folha, que dá para pegar uma massa e jogar assim, dobrando em cima de outra, e aqui como se fossem canais. Não tem até diferenças pequenas em termos de estrutura, mas eles estão espalhados na célula toda, para facilitar algumas coisas na célula. Por exemplo, transporte de substâncias no interior, vou dar certo. Essa é a função, tanto do retículo granuloso, quanto do retículo não granuloso. A gente pode chamar de rugoso ou pode chamar também de liso. Então, as funções dessas duas organelas é o transporte em termos de substâncias. Não tem diferenças em relação a isso. Aumenta a superfície de contato, é local para reações químicas de diferentes tipos. Então, as funções são similares. Vai diferenciar pela presença dessas estruturas que a gente chama de ribossomos. Então, se você tem uma organela que tem um ribossomo aderido, assim que ele está aqui, ele vai produzir sua proteína, porque a função dele é produzir proteínas, e vai lançar essas proteínas no próprio canal, no próprio retículo. E, à medida em que ele vai sendo produzido aqui, ele vai acumulando na forma de envoltórios membranosos, de membranas, e essa substância envolvida na membrana vai se destacar do retículo granuloso e vai ser levada até uma outra organela chamada de complexo golgiense, para que a gente entenda a relação entre as organelas. Ribossomo, que se adere a retículo, que vira granuloso, que transporta isso para o sistema golgiense, que vai modificar e vai liberar essas substâncias. Então, a diferença básica entre os dois retículos é presença de ribossomos no retículo granuloso e, como consequência, tem síntese de proteínas. No retículo não granuloso, a gente vai encontrar, não vai encontrar os ribossomos, evidentemente, dessa forma também não há síntese de proteínas, mas ele sintetiza outras substâncias, como, por exemplo, aqui, síntese de esteroides. Os hormônios sexuais, estrógenos, progesterona, testosterona, esses hormônios que estão relacionados com a sexualidade, eles são produzidos em estruturas específicas da célula, nesse caso, no retículo endoplasmático não granuloso. Então, nos testículos e nos ovários, existe uma atividade maior dessa organela do que, por exemplo, uma célula pancreática, porque o pâncreas tem a função de produzir substâncias para jogar para fora, ou seja, para secretar na forma de vacuo. Então, ele tem que ter retículo endoplasmático granuloso muito ativo e um sistema gorgiense muito ativo para ir liberando esses pacotes de substâncias para fora da célula. Ele tem a função também de inativar substâncias nocivas. Qualquer droga que você faça de ingestão, droga que eu faço, não só as drogas ilícitas, a gente está falando de drogas no sentido de substância química não produzida pelo corpo, os medicamentos, por exemplo, são vendidos em farmácias e drogarias. Então, quando a gente trata isso daqui, qualquer substância que você faça a ingestão que ela não é produzida por um organismo, ela é considerada uma droga. Então, essas substâncias que vão sendo assimiladas pelo corpo, os medicamentos que a gente vai ingerindo, eles têm um tempo de ação. Senão, você ia tomar uma dipirona e ia ficar sem dor de cabeça para o resto da vida. Então, quando você faz a ingestão da substância, ela tem um tempo para absorção, tem um tempo para ação e tem um tempo de permanência. Esse tempo de permanência vai depender da capacidade metabólica que o nosso corpo tem de transformá-la em uma outra substância que não tem aquela função do começo. E aí, a gente joga, a gente sintetiza e excreta. Essa excreção, ela vai ser através, por exemplo, da urina e no caso de algumas substâncias de origem lipídicas, elas podem ser liberadas pela bile. O fígado joga no intestino e sai junto com as fezes. Então, a gente tem, no fígado, por exemplo, o retículo não granuloso, ele tem uma função de sintetizar e converter as glicoses que a gente tem em excesso numa substância que fica armazenada lá, chamada de glicogênio. Então, a gente tem algumas outras organelas, mas eu não vou comentar todas agora, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Seriam a mitocôndria, cloroplasto, completor-giense, lisossomos e os peroxissons. Para a gente comparar as duas células, comparar células animais e células vegetais, tem muita coisa que é igual, então, que é igual, a gente não comenta duas vezes, só comenta uma, e aquele que é diferente, por exemplo, a parede celular, a presença de um vacúolo de suco celular, a presença de um cloroplasto, que é uma função específica nacional, um processo fotossintético. Então, isso daí a gente comenta na aula seguinte, certo, gente? Então, para não ficar um vídeo muito extenso, para que vocês não se desgastem, não se cansem, como sempre, é importante que a gente faça uma mediação aí, para não ficar tão cansativo, certo? Mas lembre-se sempre, a gente faz os vídeos, vocês podem ter dúvidas, podem nos questionar, eu falo isso em nome de todos os professores, que eu creio que todos têm essa concepção. Se tiver dúvida, pode fazer a pergunta, envia para a gente, a gente tenta responder para você diretamente ou na aula seguinte, tá vendo? E no mais, é estímulo e atividade funcional de vocês, toda essa nossa possibilidade de aumentar a capacidade de compreender e externalizar a nossa compreensão, depende muito da ação de vocês. Então, vamos lá, mãos à obra, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, gente!